Olá, eu sou o Gavrocha e esse daqui é o LG BD570. E quem vai gostar de ver esse vídeo hoje é o Eduardo Broker e o Sony PSP088888. Se você ainda não pensa em comprar um tocador de Blu-ray com tecnologia de imagens 3D, eu não teria dúvidas em dizer que esse daqui é um dos modelos mais modernos que você vai encontrar hoje em dia no mercado. Isso porque o BD570, além de exibir discos Blu-ray, ainda oferece conexão com a internet via Wi-Fi e compartilhamento de arquivos por DLNA. Mas começando por fora, esse Blu-ray Player tem uma fina espessura de pouco mais de uns 3 ou 4 centímetros. Seu painel frontal é muito bonito e ele se abaixa para mostrar alguns comandos principais, a gaveta para a entrada dos discos e a porta USB, usada para reproduzir filmes baixados em pendrives. O ponto negativo é que caso você esteja usando a entrada USB, o painel que é tão bonito e elegante vai precisar ficar aberto, expondo um visual não tão nobre. Ainda falando um pouco sobre design, uma coisa que normalmente eu não costumo dar muita importância é o controle remoto, mas esse daqui ganhou um detalhe legal. A área dos comandos mais comuns ganhou essa leve inclinação, tornando-se mais saliente em relação ao restante dos comandos e mais fácil de ser reconhecido no escuro. Já com o BD570 ligado, surge uma interface super cool, literalmente falando, já que os ícones de cada função são representados com cubos de gelo, filmes, fotos, música, compartilhamento por DLNA, internet e as configurações. O ponto forte da reprodução de filmes é que além do Blu-ray, você também pode reproduzir arquivos gravados em disco ou pelo USB de formatos de VIX e Matroska. A reprodução de foto e música não tem segredo, mas a parte que faz o compartilhamento de mídias já necessita de algum conhecimento técnico, por mínimo que seja, para que assim você possa acessar conteúdos dos computadores espalhados pela casa. O conteúdo de internet, pelo menos por enquanto, traz apenas o YouTube, Picasa e a previsão do tempo da Akiweather. A grande vantagem é que com o acesso Wi-Fi você dispensa qualquer fio e ainda pode assistir a vídeos pela fácil interface do YouTube. Na verdade, digitar no campo de busca é meio chato, mas seguir as sugestões do YouTube pode ser algo bem divertido. A dica na área de configurações é dar uma checada nas opções de sinal de saída. Por estranho que isso possa parecer, a escolha do sinal de 1080p precisa ser feita manualmente. Eu ainda prefiro o meu PS3, porque afinal de contas a LG já anunciou que esse aparelho aqui não vai receber atualização de firmware para reproduzir mídia de três dimensões, o que vai acontecer com certeza para o PS3 no futuro. Mas, se por enquanto você não pensa em desbravar o universo 3D, esse aqui é um aparelho que tem tudo para agradar. Confira mais informações em produtopia.com.br E aí